Música Pessoal do canal Formigo Urbana, olha só Primeira vez que o Zico está sendo solto em outros vídeos aí Esse cara aqui, ó É, já viram ele em outros vídeos, olha como é que ele está bonitão Fez um ano de idade A gente tem uns vídeos aí mostrando ele com dois meses Quarenta e cinco dias Olha lá como é que ele está, ó Muito rápido, ó, muito forte Ó, ó, coitado do Juan Só que ele é um cachorro muito bom também, muito dócil Nunca mordeu ninguém Música 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 Você late para ninguém Você pega ninguém, rapaz Bora, cachorrinho Tem uns cachorrinho ali, ó, ó Bora 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 Gente aqui aí, para a água Bora para a água, então Só porque estamos chegando no ano novo Você manda, hein Não vou pular na água com você, cara Tchau, tchau 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 E aí Atch Tchau